Essas são novas imagens da golpista que quase matou o empresário de 70 anos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, depois de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A mulher apontada pelo empresário é esta que veste calça jeans, blusa preta e tem uma bolsa apoiada no ombro. Acompanhada de uma amiga, as duas vão para um bingo, gastar mais de 3 mil reais roubados da vítima. Essa história começou numa padaria na Grande São Paulo. A mulher entra e procura uma vítima. Cerca de meia hora depois, sai na companhia de um empresário de 70 anos. Depois de ser dopado, o empresário foi colocado desacordado dentro do carro e abandonado numa comunidade, perto da padaria, onde ele se encontrou com a golpista aqui em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. E ao acordar, ele se deu conta que tinha mesmo caído em um golpe. O filho do empresário encontrou o pai já desacordado no hospital municipal de Taboão da Serra. O que é a lição que fica? Porque sempre tem uma golpista que faz esse tipo de crime, conhecido como Boa Nude Cinderela. Doparam seu pai para roubar o dinheiro dele. A lição que fica é para você conhecer a pessoa antes, antes de dar o seu nome, você conhecer, conversar com a pessoa, saber quem ela é antes. Ou ao menos tentar saber, porque isso foi muito rápido. Agora, com as imagens das câmeras de segurança, já tem a imagem da golpista, que estava acompanhada de uma mulher ruiva. E você acredita também que o filho dela participou disso tudo? Eu acho que sim. Alguém que sabia dirigir o carro é alguém muito mais alto do que eu, essa pessoa. Mais forte para carregar seu pai para o carro? Mais forte, mais forte também. Porque do jeito que ficou o banco do carro, que eles mexeram, do jeito que carregaram ele, levaram ele, era uma pessoa forte, alta também. Esse tipo de crime tem se tornado frequente. É visto pela polícia como perigoso, pois em alguns casos, a vítima acaba dopada e morta. Foi o que aconteceu com Edivaldo, de 45 anos, morto ao cair no golpe Boa Noite Cinderela. Vanúzia Alves dos Santos, de 43 anos, foi presa em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E com ela, a polícia encontrou essa maquininha de cartões, usada para sacar o dinheiro das contas das vítimas. Eu gostaria de pedir para a polícia, para os policiais abrirem uma investigação e prenderem essas pessoas, porque, pô, é um senhor, é um senhor de 70 anos de idade, passar por isso, ele poderia ter morrido. Aí como que nós, familiares, íamos ficar com essa história toda, sem saber de nada? O celular dele desligado, sem ninguém saber onde ele se encontrava. Como que a gente ia ficar com isso tudo?